E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês mais um vídeo e nesse vídeo vamos falar do que? Olha isso aqui que eu tô com o cursor aqui, Strinova, aí você, mas que pinóia é essa? Isso aqui, pra quem não tava conhecendo, eu já fiz um vídeo dele muito atrás, faz acho que meses, nem lembro mais De quando ele foi anunciado e agora ele saiu a beta aí pra você poder testar, ó aqui ó, baixar beta Site oficial dele eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tem aqui pra você fazer o pré-registro E tá percebendo uma coisinha legal aqui? Pois é, ó, o site, início, notícias, ó Ele tem em português, se você tá na dúvida de pra qual plataforma ele vai sair, a beta é pra PC Ó, Steam, e temos aqui ó, Mobile Pré-Registration Porque ele vai sair pra mobile também E se você ficou na dúvida de que tipo de jogo que é, o que eu acho que não tem como, né, pela imagem Tá aqui ó, 5 vs 5 Anime Shooter, ele é literalmente um shooter Ó, bônus de pré-registro, temos isso aqui ó Já foi quase tudo, né, passou da metade aqui, por assim dizer, não, passou da metade não, porque se aqui é 6 milhões Bom, tem bastante aqui Aí temos umas coisinhas aqui que vocês podem fuçar no site, mas agora sem mais enrola, eu já baixei, já instalei Vamos testar, detalhe que o Launcher tem musiquinha, tá? Detalhe Quer ver, ó? Ó, vou só pôr um pouquinho pra vocês ouvirem, ó Pronto Depois que vocês quiserem ouvir a musiquinha, vocês baixem aí, põem o Launcher e deixa tocando Agora, vamos testar aqui o jogo, né, vamos ver Esse aqui eu nem liguei o controle, porque por ser shooter, eu acho que fica melhor no mouse e teclado Eu acho, mas aí é a opinião de cada um, se você preferir no controle e quiser, você bota o controle aí no PC e isso só vai Agora vamos abrir, eu ainda não abri ele, vai ser a primeira vez Deixa eu tá carregando certinho, olha lá Tá, ele não abriu, meu monitor é ultrawide, ó, vocês estão vendo aí, ele tá dando borda preta aqui Ó, tá em português, ó, clica em qualquer lugar, então pra quem não entende inglês já é uma boa, porque o jogo tá em português Quero que ele abra pra eu ver as configurações, se dá pra deixar ele ultrawide ou se ele é só HD Ó, ele tá rodando 60 FPS Tá O gráfico tá legalzinho, pressione W pro próximo objetivo, ativar, até parece que a gente não sabe usar isso aqui, né Pulo duplo, ó A sensibilidade tá ruim, deixa eu ver Sensibilidade do mouse, aumenta um pouquinho Tela, tela cheia, bordas, vamos ver se ele tem mais resolução Tem, aplica Não funcionou Porque a resolução aqui do monitor é essa, era pra, né, era pra ter ficado aí, mas tudo bem Tela cheia sem borda, modo janela, tela cheia Ué, mudou nada, deixa assim então Opa, que é isso aqui, tutorial é grudar em parede, ah, interessante, tá Que isso Ah tá, aqui é o tutorial, tá, vamos lá Ah, eu não vi, não vi o idioma, porque ele tá em japonês, deixa eu ver, som Vamos ver se ele tem alguma outra opção aqui Qualidade gráfica, médio, por que que ele tá no médio, sobe mais isso aí, tá doido Que é isso aqui, ctrl esquerdo, quando tiver no ar pra, ah tá, beleza Opa, ctrl, ctrl, pra ir pro próximo, opa, esse personagem aqui é meio papel, dá pra ver, né Ctrl esquerdo, ah tá, tá, ó, ó, vamos lá Ah, eu tenho que subir nisso aqui, ó, vou esperar Qual é que é isso? Ah tá, ó, pula, sobe Ó, vento É, pelo jeito é que a primeira missão do jogo é só um tutorial pra você aprender como é que joga e tudo, né Pressione um pra mudar pra arma primária Tá, ok Ó Ah tá R pra recarregar A mira aqui não tá ajudando Aqui, ó Vamos ver, vamos ver, tá O que que é agora? Próximo objetivo, tá Ó Ué, o que é agora? Pressione Q pra lançar a lâmina de pulso, tá Ah Ah, tá, essa lâmina de pulso, bom que a gente consegue ver Vou ver esguice Eita, pô Nossa, faz tempo que eu não jogo um shooter Opa Olha um aqui, ó É, eu tô com pouca vida já ali Isso que dá, né Bom, acho que eu acabei o treinamento Vamos ver Acho que agora ele tá pegando tela cheia Acho, né Tá, tá não, tá com as bordas pretas aqui ainda Ah, detalhe, ó Pra vocês verem Só o Genshin que não tem Mas, ó Até ele aqui, ó Ignorar Até ele tem a função de skip diálogo Olha que coisa Inserir apelido Vamos pro PH Óbvio, né Que já ia, tá Então House Ó, Celestia O nome da personagem Tá, vamos ver Ó, tem a opção de revisar Jogar Temporada Treinamento Que era onde eu tava Ó Tutorial de arena de equipes Ai, vamos lá O jogo quer obrigar a gente Mas tudo bem Acho que deve dar pra ser Jogar em contra players Aqui nessa beta também Afinal, né A beta tá aberta aí Pra testar Oh É, só que aqui no caso Eu tô com A CPU Opa Eita porra Eita Tem alguém aqui atrás Ó, tem um Passou planando ali Que eu vi, hein Ó, tem um mini mapa Opa Até que legalzinho Não sei se vocês curtem Assim, esse estilo Mas até que legalzinho Mesmo os personagens Sendo meio papel Quando você vira Opa 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 Eita porra O que foi aqui? Acabou, será? Fiz a pontuação Vitória Ah Nossa, subidinho Dois Seguinte Seguinte Cadê Vamos ver Cadê 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 Eu tava com a Michelle Ó 9 barra 1 Tudo bem Eu tava contra a CPU Pelo amor Tá, ignore isso aí Vai, meu filho Ignore de novo Tá, tchau, tchau Vai, tchau Obrigado Temos o que Aqui no correio Nossa, quanta coisa Não sei o que que é nada Aqui Ó, temos um jogo da vida Isso aqui deve ser grafite De parede Aqueles pra gente Colocar Carreira Temporada As personagens As personagens Vamos conhecer Eu tava com essa Michelle Né Temos a Ming Madlena As outras fechadas Ó Ivete Meredith A Celestia Cocona A Cili Por azer dizer Né Ó Lavine Audrey Nobunaga Ó H Achei esse aqui Da hora Fuxia Ó Flavia Konami E o Baimou Aqui no longe O que que tem Ó Temos o chat aqui Pro pessoal Ó Tem um aqui ó Recomendo que não joguem ranks Porque eu não faço a menor ideia Então aí Provavelmente aqui Se vocês quiserem jogar Vocês vêm aqui no desafio Né Que tem aqui Tem Ou Aquela eu tava no treinamento aqui Mas Se quiser jogar contra outros players Vêm aqui no Desafio Ah Por isso aqui Pra não jogar rank Porque vai ser resetado Óbvio né Tá numa beta Meio óbvio Ó Convite pra você convidar seus amigos Pra jogarem Que aí você pode jogar em mais de uma pessoa né Aqui os agentes que eu tava Vamos ver carreira Acho que é aqui ó Ó Aqui pra você adicionar seus amigos ó Provavelmente você adiciona com esse ID Ó Buscar amigos ó Você joga o ID aqui Eu vou ir jogando pra testar Que eu achei legal Achei legal Então se alguém quiser me adicionar Meu ID é esse aí em cima Ó 2546256 Beleza? E já comenta aí se vocês vão testar Ele não parece ser muito pesado O meu aqui deu umas engasgadinhas bem de leve Mas é porque também eu subi a configuração pro máximo né Pro talo Mas é isso aí Comenta o que vocês acharam Eu por hora eu vou deixar assim Só no teste mesmo Pra não ficar muito longo Comenta aí Comenta se vão jogar Se gostou e etc Beleza? E de qual personagem vocês mais gostaram aqui? Já comenta aí também Ah e uma coisa interessante que eu tô vendo aqui ó Nesse baimou por exemplo Mas tem todos Aqui ó Dublagem A gente já tem aqui O nome do dublador embaixo Isso aqui eu achei bem legal E as habilidades deles e tudo mais O que que é isso? Personalizar Deixa eu ver Temos roupas Ah tá aqui as vozes dela Ok Ah é Aquilo lá é o spray mesmo Bem que eu imaginei que era spray Bom Então por hora é isso pessoal Vou ficando por aqui Comenta aí se vocês vão jogar Se gostaram De qual personagem gostaram mais Se quiser me adicionar Vocês viram meu ID Vou deixar na tela também Pra quem quiser adicionar Beleza? Então por hora é isso aí Valeu Falou aí E até a próxima E até a próxima